O que acontece é que como escola, educação, Ministério da Educação, Secretaria de Educação, é ralo de dinheiro público. É possível você desviar muita grana nessas estruturas, porque depois das reformas de acesso feitas ali pela LDB nos anos 90, Fernando Henrique põe todo mundo dentro da escola. O que acontece? É muita gente na escola. Então você tem que atender muita gente, você atende um número muito expressivo de pessoas, de crianças, adolescentes, etc. E aí você tem mil e um motivos para desviar dinheiro e fazer negociar. Então assim, ter uma escola que não funciona é maravilhoso para a classe política deteriorada e deturpada brasileira que quer pretexto para ganhar grana. Saúde e educação são as áreas onde se desvia mais, se rouba mais, se ferra mais, mesmo sendo as áreas de que o povo mais precisa. Dessa maneira, toda grana, ela se perde em desvio, se perde nas hierarquias no meio do caminho, em supervisora, coordenadora e não sei o que, que não é o professor que está em sala de aula, não é a diretora que está em sala de aula. A Paula sabe isso muito melhor do que eu. Tudo se perde no caminho. Então vamos lá para o MEC, para os caras que ficam ali olhando para cima, os salariões. E o professor que está ali todo dia, o salário é pequeno. Essa desvalorização, esse vexame que a maneira como professor de ensino básico é tratado no Brasil, faz com que poucos são aqueles, assim, quem fica na carreira é por amor à carreira, ou adapta toda a vida, ou tem um segundo emprego. A Paula pode falar disso melhor, entendeu? Porque é muito ruim o salário. Isso abre espaço para que as pessoas procurem outras carreiras, e deixa o espaço aberto para os agentes políticos entrarem. Então, esses professores que doutrinam não são professores, são agentes políticos que muitas vezes têm ali o sindicato, o banco e tal, que vão dar aula, porque essa é a missão que eles foram atribuídas, entendeu? Agora, se houvesse o investimento real no magistério, se os melhores recebessem prêmios, se aqueles que tivessem mérito ganhassem mais, se o dinheiro não se perdesse no meio do caminho e fosse para a mão dos melhores professores, que seriam cobrados pelo resultado, os melhores iam querer ser professores. E aí, o que ia acontecer? Não ia ter espaço para gente político, porque a Rússia tinha uma carreira disputada. Você está falando de metacocracia para a esquerda? Eu estou falando para a esquerda. Eu estou com o coração coletivista. Eu estou dizendo que... Distribuir a mediocridade entre eles... Mas justo, Adrilis, esse é o método. Eu estou falando, esses são os métodos. Você mantém o ambiente absolutamente medíocre para que passe batido o trabalho dos agentes políticos, enquanto aqueles que são boas pessoas têm que ter dois, três empregos para se sustentar e nem sempre vão ter tempo para estar ali controlando o que acontece. Então, assim, o método é muito claro e as razões são inúmeras para esse estado de coisas que a gente enfrenta. Música Música Legenda Adriana Zanotto